Só pra quem tá apaixonado no nosso imenso Brasil Cante pra gente essa música Marília Mendoza na voz dos brutos Bratoc e Barô Exagerado sim, sou mais você que eu Sou bem que vou de um prazo e alguns abraços que me perdem O que faz dentro do nosso mundo, amor? A cabeça não ajuda, loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumir é tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos casos Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos casos Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Apaixonei pelo que eu inventei de você